Olá, bem-vindos à Cozinha da Lua. Hoje vamos apresentar um cabrito assado. Fiquem connosco, espero que gostem. Para esta receita vamos precisar. Tenho aqui um kilo e meio de batatinha pequenina, já está descascada, para assar, é a própria para assar, duas cebolas cortadas em meia lua, uma colher e meia de piripiri, uma colher bem cheia de colorau, uma de sal e duas colheres bem cheias de vinagre, louro também quer ver, e aqui tenho dois quilos de cabrito, que já está desde ontem, em água, limão e sal. E tenho aqui salsa também que é muito precisa para esta receita. Depois daqui a bocadinho vou escorrer esta água, para limpar aqui a gordura do cabrito. E vamos tirar aqui estas gorduras do cabrito, porque estão no fim, se não tirar isto está o sabor, muito intenso. Então temos que tirar a maior possível destas gorduras. E assim, tirar, pronto. Esta também tem aqui, esta aqui não se pode tirar muito, desta não se pode tirar muito, é só mesmo aqui esta pele, não se pode tirar muita coisa não, deste cabrito. Aliás este, por parte que eu comprei, nem tem muita cultura. Este é um sabor muito intenso, tem mesmo que ser todo limpo. Aqui também não se pode tirar, é bom assim, tem pouca coisa para limpar. Vamos cortar aqui, ó. Vamos cortar aqui, ó, porque a gente quer os bocados muito grandes. Tá bom. Aqui, tem um bocadinho mais. Aqui também não se pode tirar muito, aqui, este lado. Por acaso, esta aqui também tem muito, não tem nenhuma coisa para tirar, para limpar. Aqui, tem mais aqui um bocadinho aqui dentro, aí tem que se tirar. Só mais este bocadinho, já está. Pronto, e agora, agora vamos temperar aqui o nosso cabrito. Pronto, e vamos temperar aqui o cabrito. Um pouquinho, vamos lá. Olha, os alhinhos ficaram lá atrás, escondidinhos, mas estão aqui, é preciso alho neste cabrito e já iam ficar. Esqueci, vim de ir, até ficar lá mesmo. Pronto, agora vai o alho, o sal. O piripiri, o mural, e o vinagre. Depois, aqui, o louro, é bastante louro. Para assar aqui o cabrito, é bastante louro. Este assado pede mesmo, muito louro. Pronto, mas também assim já está bom. A salsa também. Vai ficar aqui a salsa. Vou colocar aqui mais deste lado. Vou colocar aqui mais este lado. E vai ficar aqui neste tempero. Uma horita, pelo menos. E depois, com a cebola, vou fazer uma calda para este assado. E depois, no fim, já junto a batata para assadeir e ir no forno. Pronto, agora já está aqui a tomar sabor a carne. Fica assim. E depois, daqui a bocadinho, já se prepara o resto. Pronto, e agora vamos aqui refegar a cebola para fazer a nossa calda para o assado. Olha, aqui eu usei azeite, mas pus bem azeite para fazer uma calda boa. Temos que pôr que chegue mesmo. Pronto, aqui. Vou pôr aqui a cebola. Já está. Já está bom. Azeite a ferver. E agora é só deixar ela ficar mais escurinha para depois fazermos a calda. Vamos aguardar agora então. Pronto, e já está. A cebola já está no ponto. Vou juntar a água agora. E agora vou deixar ferver e não vou colocar aqui mais nada porque já está o tempero todo ali na carne. Só vou deixar levantar a fervura para juntar a carne daqui a pouco. Pronto, e agora já está a calda prontinha. Fica assim, escurinha. Mas é mesmo assim para este assado. E agora vou colocar aqui mais e mais a parte da cebola por cima. Por cima da carne e das batatas também. E depois um minutinho também. E as batatas estão bem. Este assado também leva a calda mais por causa das batatas. Para ter água para assar. Porque quando eu asso o cabrito sozinho, eu não ponho calda. Não ponho calda. Ele assa sozinho no seu próprio suco que larga. E fica muito bom. Não é mesmo? Fica muito bom. Pronto. E vai ficar assim. E depois botar no forno. A gente vai ver. E se a calda sumir muito, nós vamos colocar mais um bocadinho de calda. Pronto. E vai ao forno então. E aqui está o nosso cabrito assado. É uma tradição todos os anos na Páscoa. Fazer esta refeição cá em casa. Espero que gostem. E até ao próximo vídeo.